E aí amigos, tudo bem? Estou indo embora do Japão. Pois é. Mas é por um bom motivo. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês, queria compartilhar um pouco com vocês, porque vocês viveram e estão vivendo, na verdade, esse momento aqui comigo, né? Eu tô vendo que vocês estão gostando muito dos vlogs, porque eu vejo que o tempo de visualização tá muito grande, né? Então, vocês estão participando dessa jornada comigo e eu tô indo embora agora. O motivo principal, eu acho que é a maior dúvida que ficou, né? Quando eu falei que eu tava vindo pra cá é com ele, mas você vai permanentemente? E a verdade é que sim, são as duas coisas. Eu tô aqui a trabalho por um período, mas eu vou voltar permanentemente também, eu estou ajeitando uma série de coisas. Esse ano eu ainda volto pra cá de novo e no ano que vem eu também volto pra cá de novo, até terminar de ajeitar tudo direitinho pra poder vir de uma vez por todas, né? Mas assim, a minha vida ainda tá no Brasil, a minha família, as coisas todas importantes estão no Brasil e eu ainda estou organizando tudinho pra conseguir vir pra cá, né? Então, nesse período aqui, foi um período de viagem mesmo, mas cara, essa viagem foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, sério. Foi incrível profissionalmente e pessoalmente. Eu acho que quem tá me acompanhando lá no Instagram viu bastante, eu acho que quem não chegou lá no meu Instagram perdeu bastante, porque acho que a gente conseguiu criar ali uma coisa bem única e bem íntima ali do dia a dia, né? Aqui eu tava muito feliz criando os conteúdos lá nos stories, especificamente nos stories do Instagram e foi muito legal. E eu quero compartilhar um pouquinho mais sobre isso com vocês, mas eu quero já falar que o motivo de eu estar indo embora agora é um motivo muito, muito, muito maneiro, cara. Que apesar de eu estar triste de estar deixando o Japão, porque não tem como, cara. É... sempre bate na hora de ir embora aquela depressão pós-Japão. Quem já veio pra cá sabe que é aquela coisa, né? Você vai embora do Japão e ele não vai embora de você. Mas eu tô indo pra Summer Game Fest, cara. Eu tô indo pra E3, mano. Eu nunca... eu sempre quis, né? Participar de uma E3, sempre teve aquele sonho, né? Putz, caramba, tá lá naquele lugar e os executivos das empresas e eu poder encontrar ali as pessoas, ver a conferência. Não é todo mundo que consegue, por exemplo, ir pra Summer Game Fest e ver a conferência. E eu fui convidado, cara, pra Summer Game Fest, que é o que substituiu a E3 hoje em dia. E eu vou estar lá na conferência vendo o palco, vendo, né, as coisas acontecendo e, tipo, cara, é um negócio de louco, assim. Eu nunca imaginei que eu ia chegar num ponto na minha carreira que eu ia receber um convite pra poder estar num lugar desse e ainda conseguir os acessos, conseguir estar lá, né? Tipo, ter a relevância o suficiente pra poder fazer isso. E eu devo tudo isso a vocês. Eu sempre falo isso pra vocês. Falei isso no Coelho News, falei isso lá nos stories também, lá no Instagram. Vocês é o que me deram esse presente. E eu quero, assim como eu fiz, né, aqui no Japão, eu quero colocar vocês lá junto comigo, porque eu sei que esse sonho que eu tô realizando é um sonho que muitos de vocês acabam realizando junto comigo, sabe? O fato de eu estar aqui no Japão, o fato de eu ter encontrado muitos de vocês que conseguiram se mudar aqui pro Japão também com as minhas dicas e o fato de eu estar, né, realizando isso, indo lá. Então, assim, vou trazer vocês, vou fazer aquele conteúdo todo que a gente gosta, sabe? Que bem daquele jeito que eu faço, da gente se sentir mesmo ali dentro. Então, vai ser muito legal. Tô super animado pra isso. E acabando a Summer Game Fest, eu vou voltar e eu tenho também o trabalho que eu vou fazer tudo na Gamescom, que vai ter a Gamescom Latam. Então, a gente vai se encontrar lá na Gamescom. Então, tem muita coisa ali pra eu fazer no Brasil. Mas, assim, essa viagem aqui do Japão, em termos profissionais, foi muito importante também, porque tem negócios que eu ainda não posso entrar em detalhes com vocês, nem comentar nada, mas que eu vou fazer aqui no Japão, que eu já estou fazendo, na verdade, e que vão ser muito importantes aí pros próximos meses e também pro ano que vem aí na minha vida. Então, cara, foi muito bom. Mas, assim, na parte pessoal, na parte que me toca, assim, pessoalmente, esquece profissional, esquece tudo isso. Cara, foi um negócio muito incrível, assim, de eu poder estar de volta aqui e reconectar com as pessoas que eu não via durante, depois de muitos anos, né? Porque eu vivi aqui muitos anos, eu fiz amigos, eu trabalhei com as pessoas e eu consegui encontrar, dessa vez, cada uma dessas pessoas que faziam parte do meu círculo, da minha vida. Mas, mais importante do que isso, cara, eu encontrei pessoas que não faziam mais, que foram as pessoas que eu encontrei quando eu vim pra cá da primeira vez. Isso tem nove anos. E vocês vão ver, porque os vlogs, eles vão continuar saindo aqui no canal, né? Porque eu gravei muitas coisas, praticamente todos os dias eu estava gravando vídeo, mas eu não quero postar. Eu quero postar só quando estiver pronto, bonitinho, igual todos eles que vocês têm gostado tanto. Então, ainda vai ter um bom tempo. De repente, até eu voltar pra cá de novo, ainda vai estar saindo os vlogs das coisas que eu gravei aqui, né? Porque a gente tá conseguindo postar uns dois por semana, mais ou menos. E, cara, eu fui num local onde eu trabalhei originalmente, né? Lembra que eu falei pra vocês que meu primeiro emprego aqui, na verdade, foi um arubaito, né? Que é um emprego de meio período, numa lojinha de sushi, que um familiar, que eles deram uma chance, enquanto eu procurava um emprego na minha área, e eu conseguia ajudar nas contas ali, né? Pra poder ter dinheiro, enquanto eu não conseguia encontrar um emprego formal. E eles me receberam lá, eles basicamente me adotaram, me acolheram lá, né? E eu aprendi muito com eles, eles não falavam uma palavra de inglês, de português, era só em japonês. E eu atendia as mesas, eu era garçom ali. Então, eu precisava me esforçar pra conseguir falar, porque meu japonês não era muito bom, sabe? E assim que eu cheguei lá, eles na hora, cara, eu fui lá, eram as mesmas pessoas. Eles na hora me reconheceram, foi muito legal isso. Foi muito legal essa sensação deles baterem o olho e me reconhecerem na hora. E, sabe, terem memórias mesmo de nome, sabe? E deu pra ver que marcou. Mesmo tendo se passado nove anos sem contato. Nove anos é muito tempo, cara. Outras pessoas ali também, daquele círculo, né? Que, por exemplo, uma vovozinha que ficava numa loja de café ali, que eu sempre tomava café. A hora que ela me viu, ela... Ah, o menino do Brasil, né? E aí ela abriu um sorrisão assim e começou a conversar comigo. E eu fiquei emocionado, eu fiquei bolado, sabe? Eu fui num restaurante que eu costumava comer. Tipo, não são pessoas, amigos, sabe? Eu fui num restaurante e o cara do restaurante lembrou de mim, porque é o mesmo restaurante que tá lá há milênios. E o fato de eu ter conseguido encontrar essas pessoas e ter encontrado, de fato, também os meus amigos. Cara, japonês, pra te convidar pra ir na casa dele, não é tão simples, entendeu? Mas amigos que eu tive aqui, que eu fiquei um tempo, muito tempo, muitos anos sem contato, me chamaram, eu fui na casa deles. A gente jogou o Nintendo Switch juntos, eu conheci o filhinho deles. Ah, desculpa a bagunça, é muito difícil isso pra japonês, não é desse jeito. Mas as conexões estavam ali, sabe? Aquela satisfação, eu tô ficando um pouco emocionado aqui agora, porque isso é muito, de fato, muito importante pra mim. Ver que aquele tempo que eu vivi aqui, né? Eu falei pra vocês naquele vídeo que eu fiz, pô, senta aí, vamos conversar. Que eu queria me reconectar com quem eu sou, porque isso tudo aqui, essa experiência aqui, faz parte de mim. E ver que a marca, a marquinha que eu deixei aqui, tava aqui, sabe? Me esperando. Teve um impacto positivo na vida dessas pessoas, pra elas se lembrarem de mim e abrirem um sorriso quando me virem, entendeu? E não só isso, mas também fazerem questão de me ter por perto, de me chamarem pra casa deles, de organizar um tempo ali na agenda difícil, na agenda corrida deles, pra poder me encontrar. Todo mundo, sabe? Todo mundo. Essa foi a coisa mais especial dessa viagem pra mim. Eu senti que o meu espaço aqui, ele tava só me esperando. E isso foi muito importante pra mim, cara. Foi muito importante pra mim. Porque eu não me chamo coelho no Japão à toa, entendeu? Parte do meu coração tá aqui, cara. E mais do que isso, mais do que isso não, mas assim, também uma coisa muito legal foram as conexões novas, as pessoas novas que eu conheci aqui. Agora que eu tô aqui no meu último dia, amanhã eu vou pegar o avião lá pra Los Angeles, né? Pra ir pra Summer Game Fest e tipo, caraca, que vida é essa, mano? Que vida é essa que eu tô vivendo aqui? Pô, tô no Japão e tô conseguindo trabalhar aqui e ganhando meu dinheiro aqui. Eu tô, tipo, viajando, mas eu tô trabalhando aqui. E aí, pô, vou pra Los Angeles, aí Las Vegas, aí Gamescom, não sei o que. Cara, é muito inacreditável pra mim que eu consegui... É inacreditável, cara. É inacreditável. Enfim, eu volto nesse assunto daqui a pouquinho porque é muito louco pra mim pensar que é possível eu conseguir viver desse jeito, entendeu? Eu conheci muitas pessoas novas aqui nessa viagem, fiz muitos amigos novos. Eu tava com um pouco de medo quando eu vim pra cá, isso eu conversei com amigos pessoais meus falando, cara, eu tenho um pouco de receio de ser, assim, uma viagem que eu vou estar muito ocupado com um negócio de trabalho, mas aí chega de noite, eu vou pro hotel e ser uma parada meio solitária mesmo, tá ligado? Tipo, mas não, cara, eu fiz muitas amizades novas, me conectei com muitas pessoas aqui e agora que eu tô no último dia, recebi as mensagens dessas pessoas falando poxa, foi muito legal, você deixou... Várias pessoas escreveram isso, teve algumas que até deixaram uma cartinha e falando, cara, foi muito legal te ter aqui, você deixou um... Deu uma marquinha, deixou o seu impacto aqui, teve uma pessoa que falou isso pra mim e eu fico emocionado mesmo, sabe? Porque é difícil explicar, mas é uma sensação muito boa de que a gente consegue deixar um sorriso por onde a gente passa e é só isso, sabe? É só isso É só isso que a gente quer, é só isso que eu quero é deixar um sorriso por onde eu passo e essas pessoas, e assim, essas pessoas deixaram a marca delas em mim, na verdade porque pra mim, na minha cabeça, eu só tô retribuindo todo o carinho e toda a recepção que elas tiveram comigo então, toda a gentileza que elas tiveram comigo tipo, eu fui lá na escola, né, de japonês, do pessoal da Living Japan que se mudou pro Japão através da Living Japan várias das pessoas ali já me conheciam ou estavam ali porque ouviram eu falar há muitos anos atrás e agora estão vivendo esse sonho também que foi o que mudou a minha vida e eu vi essas pessoas falando pra mim poxa, foi muito legal ali te conhecer pessoalmente e tal e fazer novas amizades, é muito legal o pessoal aqui desse hotel que eu gosto muito eu reencontrei com eles depois, né, de um tempão e eles ficaram muito felizes de me ver, o que foi muito legal e tinham pessoas novas aqui também e esses funcionários novos hoje que é o meu último dia tipo, o pessoal da noite que não vai me encontrar amanhã tava todo mundo em depressão porque eu tava indo embora, sabe essa sensação de você ser querido é uma sensação muito boa e é uma sensação que eu... é difícil, eu acho porque você tá do outro lado do mundo são coisas... outras coisas, entendeu é difícil você criar uma conexão durante um curto espaço de tempo e ver que essas pessoas gostam e recebem alguma coisa boa assim, por esse tempinho que eu passei aqui é muito significativo pra mim, cara é a mesma coisa que eu sempre falo pra vocês quando eu agradeço vocês por estarem por perto por assistirem os vídeos, por comentarem nos vídeos por desejarem coisas boas por me encontrarem nos eventos essa é a sensação que eu fico no meu coração assim, de ser querido e é uma sensação muito boa, cara é uma parada que é muito legal de eu estar sentindo aqui agora e que me marcou muito que eu fiquei muito feliz e sem contar a reconexão que eu tive com os locais os vídeos, vocês viram eu fiz um vídeo lá mostrando como é que foi vim pra cá, o lugar antigo que eu morei fazendo a conexão com os vídeos antigos e as mensagens que vocês me mandaram, cara aqui, lá no Instagram lá no Twitter tipo, caraca, é verdade olha só, nossa fazia sete anos, não acredito pô, foi muito legal muito legal, mano e eu tô bem feliz assim, é uma... eu acho que esse foi talvez um dos melhores meses da minha vida sem exagero, assim todos os dias com essa sensação de pertencimento essa é que é a sensação é de pertencimento, sabe? e aí tem em toda parte que eu tava falando pra vocês que é muito louco eu pensar que eu consegui, tipo eu me lembro na época que eu tinha quando eu comecei meu canal eu não queria fazer um canal eu gostava muito eu sempre gostei de me comunicar e fazer essas coisas de evento eu fazia isso na faculdade mas eu compartilhava só tipo, com o negócio da faculdade o site da faculdade ou então nos grupos de amigos e aí eu comecei meu canal meio que a contra gosto porque meus amigos falaram pô, começa, começa por isso que se chama Coelho no Japão porque os meus amigos começaram a postar os meus vídeos no canal deles e eu vi que tinha outras pessoas que gostavam também das mesmas coisas que eu foi criando aquela comunidade já contei isso pra vocês algumas vezes e aí eu tomei gosto falei, tá bom vou criar um canal mas eu não vou ter frequência eu vou falar sobre o que eu quiser por isso que é Coelho no Japão sou eu meu nome é Rodrigo Coelho e eu to no Japão então quero falar sobre o que quiser e pensar que quando eu comecei a ver que vocês estavam gostando de trocar essa ideia comigo e tomar esse gosto de encontrar outras pessoas que podem me conectar podem ter essa sensação de pertencimento também porque no meu ciclo pessoal não tinham tantas pessoas que compartilhavam desse gosto que eu tenho de Nintendo Japão, não sei o que quando essa comunidade começou a crescer eu comecei a ver que cara eu quero poder estar fazendo as coisas que eu realmente sempre gostei que é estar nos veículos de imprensa de games fazer as coberturas de eventos oficiais não sei o que eu nunca consegui no meio 3 né to realizando esse sonho aqui agora mas desde lá de trás eu corria muito atrás disso não foi aleatório que as coisas foram acontecendo sabe eu queria eu coloquei na minha cabeça que eu tinha um objetivo e aí eu tentava de toda forma eu gravava com celular mesmo eu entrava em contato mandei muito e-mail pra muitos sites falando olha tem isso aqui não sei o que e eu já fazia e já mandava pô será que vocês gostam não sei o que e aí eventualmente depois de muitos não começaram a aparecer uns sims e aí eu comecei a ter algumas oportunidades e essas coisas foram cada vez aumentando mais e hoje lá na Summer Game Fest né além de eu estar lá pelo coelho no Japão né os vlogs os jogos que eu vou jogar as coisas tá pelo coelho no Japão eu vou estar lá também junto com o Omelete cara eu vou estar fazendo a cobertura junto com o The Enemy lá na Summer Game Fest junto com aquela equipe maravilhosa que vai estar ali me recebendo mesma coisa lá na Gamescom então tipo assim aquilo aquela sementinha sete anos atrás que eu comecei plantando ela se germinou e hoje eu consigo viver isso então sabe muita coisa acontecendo muita coisa acontecendo tô fazendo um desabafo aqui com você desabafo não compartilhando uma coisa muito pessoal do meu coração compartilhando uma alegria na verdade porque eu sei que muitos de vocês que acompanham e que estão assistindo esse vídeo aqui né que é um vídeo mais de conversa e tal estão aqui porque gostam e se importam e torcem por isso e pegam também eu sei que assim como eu pego muito da energia que vocês passam pra mim muitos de vocês também pegam um pouco disso pra si e ficam alegres e ficam felizes e torcem por mim e eu quero dizer pra vocês que deu certo galera a gente tá conseguindo a gente tá aumentando a comunidade de Nintendo através de uma coisa positiva muito legal é a gente tá conquistando coisas cada vez maiores aqui nesse canal na equipe com ele no Japão você vê o jeito que é a equipe com ele no Japão né todo mundo muito apaixonado também não são pessoas aleatórias que participam disso sabe vocês veem aqui no canal a galera que fica nos bastidores é todo mundo que também compra esse projeto e que acredita muito nisso de fazer algo legal então é um esforço conjunto sabe eu sem o meu esforço sem aquelas aquelas sacadas e correr atrás e virar noite e não sei o que isso não seria possível mas também não seria possível sem a torcida de vocês a defesa de vocês de muitas injustiças que às vezes acontecem na internet sabe os comentários vocês estarem por perto vocês darem importância porque é isso a gente só tem relevância só tem importância quando as pessoas dão isso pra gente é uma coisa que eu não não tem como eu fazer são vocês que dão isso pra mim né e aí eu retribuo de volta tentando fazer o melhor que eu posso e não posso fazer isso sozinho também tem toda a equipe com ele no Japão que foi se formando e tal então assim é esse último mês assim foi uma 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 combinação um pico muito grande de tudo isso sabe e que cada vez mais a gente vai continuar tendo voltar aqui a gente vai continuar fazendo isso e muitos de vocês que é tão vindo morar agora já estão começando a se planejar pra vir pra cá por exemplo nas turmas se não me engano tem uma turma que vai chegar em outubro outra turma que vai chegar no ano que vem algumas dessas turmas eu vou estar aqui pra poder receber o pessoal que tá vindo pra cá realizar esse sonho também com a Living a galera que tem um pessoal planejando daqui a 3 a 4 anos pra vir que já começou o planejamento então eu vou estar aqui também pra poder torcer por vocês e compartilhar esse sonho com vocês também e é uma via de mão dupla e todo mundo nesse projeto fazendo as coisas acontecerem enfim é a sensação de ter compartilhado isso com vocês aqui nessa viagem e estar compartilhando isso ainda foi muito boa pra mim foi muito legal os vlogs ainda estão saindo aqui no canal eu ter gravado isso nas ruas conversando com vocês foi de uma forma muito íntima muito mesmo até a forma com que eu falei com vocês vocês viram é sabendo que a gente teve uma uma história ali que a gente tava retornando em conjunto praquilo eu sei que tem muitas pessoas novas que chegaram no canal mas que acabam também aprendendo e conhecendo muitas das coisas que nos trouxeram até aqui então isso tem sido muito legal a minha empolgação também de chegar lá no Instagram depois fazer os stories com música umas edições não sei o que tem sido muito legal também compartilhar isso com vocês e eu quero só poder continuar fazendo isso e agradecer todos vocês por estarem aqui e pedir a confiança de vocês também pra que eu vou continuar dando sempre o meu melhor tentando fazer o melhor que eu posso aí beleza? eu queria compartilhar com vocês um pouco do sentimento que eu tive aí nesses últimos 30 dias sei lá foi quase um mês que eu estive aqui estaremos na Summer Game Fest juntos aí galera e não se preocupem vai ficar um pouco fora de ordem as coisas vão entrar algumas coisas de Summer Game Fest mesmo depois de eu ter saído do Japão mas aí os vlogs vão continuar chegando vai ficar meio confuso mas eu preciso que os vlogs saiam bonitinhos redondos do jeito que vocês merecem porque é um registro que vai ficar pra sempre né? então vai vir muito mais coisa aí pela frente que eu quero compartilhar com vocês tá bom? cara eu fui lá no prédio da Nintendo lá em Kyoto eu fui lá onde os nossos sonhos são feitos sabe? isso também foi muito significativo eu encontrei com aquele velhinho da Nintendo o ex-funcionário da Nintendo que eu acabei fazendo uma amizade muito legal com ele também dessa vez eu me encontrei com ele como amigo no ano passado eu encontrei com ele como um fã né? e dessa vez eu encontrei com ele de fato como um amigo e a gente pô tomou cerveja junto conversou ele me contou um pouco sobre como que foi dentro da Nintendo quando o Gunpei Okoye morreu o Gunpei Okoye foi um dos gênios ali da Nintendo ele foi o criador do Game Boy e todo mundo respeitava muito ele ali ele numa conversa descontraído ele tava me contando como que foi lá naquela época né? pras pessoas o impacto porque foi um acidente né? que ele sofreu ali e aí depois eu gravei com ele um momentinho ali separado depois ele ter me falado pra compartilhar isso com vocês também eu vou editar bonitinho que tem que traduzir pra português e tal porque ele falou ele conversa só em japonês né? então assim cara foi sensacional foi muito 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 bom eu espero que vocês tenham gostado e estejam gostando também mais uma vez muito obrigado de coração aí por tudo galera tamo junto a gente vai continuar aí nessa jornada juntos aí por muito tempo aí pela frente se Deus quiser e em breve estaremos de volta aqui também muito obrigado a todos vocês lembre-se sempre galera sejam gentis com as pessoas eu acho que essa é a coisa mais importante de todas na nossa vida porque isso volta pra gente a gente saber dar o nosso melhor independente de situações ruins é é muito importante então lembre-se sempre disso e muito obrigado por sempre me lembrarem disso também tamo junto galera beijão a todos vocês vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima amigos até a Summer Game Fest galera e a Gamescom valeu agora amigos botei até uma trilha sonora aqui porque ó nossa senhora essa bagunça gigantesca toda aqui eu só mostrei um pedacinho que agora é arrumar a mala e bora pra próxima jornada juntos vamos nessa haha Tchau.